Boa tarde pessoal, estou aqui nessa tarde, vou responder algumas perguntinhas que vocês fizeram. Bora lá, pensa em mudar de casa? Penso, quando Deus permitir de me abençoar com a minha, estaremos mudando assim. Qual o maior desafio que você já enfrentou? Ah, meu maior desafio foi quando eu descobri que eu ia ter uma neta. Foi o meu maior desafio. Explica aí pra gente mais ou menos. Ah sim, porque eu nunca me imaginei que seria capaz, que teria a estrutura pra naquele momento, a filha tão jovem, adolescente. Aí foi o maior desafio, viu? E vencemos. A senhora lembra, a senhora lembra a minha mãe, a senhora lembra a minha mãe, o que a senhora quer conquistar? Se Deus permitir a minha casa própria. Sua... é nora, né? Sua nora voltou. Sogra linda. Oi, minha nora, você também. Como se sente quando olha pra trás e vê o quanto evoluíram? Ou um orgulho, um orgulho, sensação de vencimento, vivencermos, né? Com todas as lutas, com todas as provações, vivencermos. O que são essas manchinhas no seu corpo? Na verdade, nem eu mesma ainda sei. Porque eu confesso a vocês, sou um pouco relaxada pra cuidar da saúde, né? Mas, confede, vamos estar sabendo, vamos estar descobrindo o que é. E quando assim estivermos sabendo o que é, viemos aqui falar a vocês. Sente falta de quando você... de quando a rei morava com você? Ah, sinto sim. Sinto sim, bons momentos que nós vivemos juntas, né? Ali, todas as duas guerreando, uma pro lado, outra, juntas ali pra todo momento. Mas aquela coisa, a tempo é como tem em Eclesiastes 3. Aquele tempo era todas as coisas. E chegou o tempo de ela ter o cantinho dela, né? A liberdade dela. E é bom, né? Deu lado do lado, cada vez mais madurecida. E é só vitória. O que você acha da opção de rei, não se casar ou não ter alguém ao lado dela? Você não acha que ela se sente só? Acho sim. Sente sim, sente. Por mais que ela pode até não falar. Aquela jovem, que no tempo da minha juventude também eu dizia, também isso. Que não queria me casar, queria ter minha casa, meu trabalho. E pronto. Eu também dizia isso. Que negócio de casar, eu quero saber casar, eu quero saber ninguém pra estar governando a minha vida. Mas chega um momento na nossa vida que a gente sente, sim, né? Uma falta de apoio, companhia, sim. Eu acredito que agora eu não esteja pensando, né? Porque ela é nova, quer ter a liberdade dela. Mas lá na frente, mas eu estou apresentando isso a Deus. No momento certo eu creio que Deus vai preparar. A senhora está orando pra desencaiar? Na hora sim, que Deus, eu apresento a Deus a sua vida sentimental. Que absurdo. Aprendo sim. Quantos anos você tem? Eu, 48. Durante, diante de toda a dificuldade, como se sente vendo a sua filha conquistando as coisas? Ah, como eu disse aqui, né? Orgulhosa, muito orgulho. Entendeu? Quando teve um final de semana mesmo, que eu estava sentada, estavam juntos. E eu fiquei assim, observando, um dia meu filho estava tudo pequenininho. Hoje estou aqui, né? Minha filha com a idade que já tem na casa dela própria, né? Com a filhinha dela, que ela cuida muito bem. É uma excelente mãe. E tem hora que eu falo com as pessoas assim, minha filha é mais durona do que eu. Sabe, pela misericórdia de Deus, sabe criar. E é só orgulho. Espera aí. Como lidar com as verdades da internet que são plantadas sobre a Renata? E como você se sente com todas essas mentiras? Ah, eu confesso a vocês que teve um dia no meu celular, de repente apareceu ali. E eu abri, pensou até que era o canal dela, né? Quando eu ouvi, foi um moço lá, falando lá, barbaridades. Coisas que, esse meu pai, como é que a pessoa fala? Porque a pessoa não sabe da verdade, o fundo da verdade. E logo me caiu a filha, assim, é algo que a gente tá fazendo pra ganhar em cima daquilo, né? Esse Jesus, até onde o ser humano chega. Quando eu até cheguei e trai, eu botei um comentário lá, pedindo assim, gente, pelo amor de Deus, deixe minha filha em paz. Né? E ali, eu conversar com o meu filho, meu filho, minha mãe, não liga pra isso não. Isso aí é mídia, querendo ganhar em cima dela e tal. Renata, eu não liga mais pra isso não. E como realmente, né, minha filha tá aqui firme e forte. Eu cheguei a comentar com ela, assim, não, minha mãe, isso aí nem ligo mais. Né? Agora, é chato mesmo, é chato. Eu acho isso horrível, a pessoa usar a imagem da pessoa pra estar falando mentira. Né? Falar mentira, falar coisas que não sabe. Né? Que não tá no dia a dia da pessoa pra estar falando. Mas Deus tá no controle de tudo. Onde Deus tá vendo tudo. Sente falta da casinha emprestada? Se soubesse que iria morar de aruguel, voltaria pra lá? Ô, gente, eu não voltaria, não. Porque eu sinto saudade. Eu sinto até, muitas vezes, saudade. Porque independente de lutas, de coisas assim, que temos... Todo mundo tem família, sabe. Mas, independente de coisa, eu amo a minha família. E tem momentos que eu tenho saudade, sim. Aquele momento que estamos ali, né? A vez de ter algo assim, a vez de vez em quando eu descia, ficar ali, né? Mas, por outro lado, cada um de nós queremos, assim, a nossa privacidade. E nós sabemos que eu não moro muito junto, né? De família. É como na própria palavra diz, né? E quando diz que quando o casal se casa, se una, apartar de pai e de mãe, né? Eu ainda não casei, mas eu tô morando numa hora de descer. Aí eu ainda não entendi a por que isso. Por que tem que ser apartado de pai e de mãe, né? É porque realmente tem um momento pra tudo, certo? Assim, de voltar, assim, pra tá... Eu, se Deus me desse condições de comprar casinha, por ali, até ali naquela rua, na alta rua, acho que eu compraria. Eu, maligno pro lugar, minha família, mas ali pra tá ali, sabe, meus irmãos? Mas, de vez em quando bate, assim, a saudade, assim. É... Pensava em ajeitar aquela casinha antes de se mudar? Pensava. Antigamente eu pensava, assim, até de rebocar, colocar piso, fazia... Eu tinha muitos, assim, planejamentos na minha mente, né? De como fazer a parte... Quando divisou a parte de cima, você que não botasse muro pra poder ter ventilação. Estudava manejo de como colocar uma pia. Aí já tinha tudo assim. Mas depois, assim, ia ser piorando. Eu sempre orava, né? Eu pedia a Deus, me der a Tua vontade, o Teu querer. E Deus não encontrou de tudo, né? Mas também, eu, de outro lado, também não me arrependo. Pra quem eu passei. Porque quando eu chego ali, que eu vejo, pra quem eu passei, tá? Ela tá bem. Foi, assim, um sonho realizado na vida de uma pessoa. Então, quando a gente faz algo pela outra pessoa, a gente não se arrepende, só se alegra. Bora lá? É, sente orgulho dos seus filhos. Quantos filhos você tem? Conte um pouquinho de cada um deles. Vou começar pelo filho mais velho. Tenho orgulho de todos os três. Todos os três. O meu mais velho, graças a Deus, palma e glória do Senhor, se tornou aí um homem. Cumpridor das obrigações dele. Qual o nome dele? Guerreiro. É Renan, é o mais velho. Tá aí um rapaz, 25 anos, guerreiro, trabalhador. Já ali também, logo novo, com 19 anos, tomou rumo. Mas também... Renan, mas não tá mulher. Aí tomou rumo dele, né? E nisso foi, vivendo e hoje tá ali no cantinho. E tá cada vez mais, né? Madurecendo, evoluindo e aprendendo, né? Porque nós aprendemos com nossos erros, aceitos. Vamos aprendendo e madurecendo. É... E Renata. Renata aqui com 23 anos. Daqui a pouco tá caminhando por 24, se Deus permitir. Também a menina guerreira. E tem outra coisa, todos os três inteligentes. Eu digo que não puxou a mim, viu? Não puxou a mim, não. Mas os meninos, todos os três, muito inteligentes, né? E eu costumo dizer, onde Deus permitir eles chegarem, eles vão chegar. Onde Deus permitir. Porque nós fazemos um plano, mas Deus faz outro. E tem a minha filha caçula. Daqui a pouco tempo fez 15 anos. Que é um presente, todos os três, é um presente de Deus pra nossas vidas. E que também só lhe dá orgulho também. Se por ser adolescente, que hoje em dia nós vemos aí, né? Temos adolescentes que não obedecem, não ouvem. Era eu. Ô, meu pai. Mas você também não era tanto assim não, minha filha. Tem piores, viu? Né? Aí, assim, como a Renata disse, aí eu. Mas ali o tempo dela só foi aquele tempo que ela passava de namoro. Mas quando eu dizia assim, minha filha, você quer ir a tal lugar que eu disse? Eu, minha filha, ela não vá. Ela também ouvia. Ficava de cara fechada. Ficava, mas ela ouvia e não ia. Não é diferente a caçula também. E eu, minha mãe, quero ir pra tal lugar. Se eu, meu filho, você não sentiria deixar você ir. Fica assim, meia coisa, tudo mais. Depois entende. E eu só tenho que agradecer a Deus. Pelos filhos que Deus me deste, né? E eu aconselho as mães hoje em dia, que tem filhos adolescentes. Que não xinguem seus filhos. Não joguem praga nos seus filhos. Independente se são conhecidas na palavra ou não. Mas peça a Deus pra dar direção. Eu mesmo, quando meus filhos estavam pequenos. Eu nova, com meus vinte e poucos anos. Aí eu pedia a Deus. Eu pedia muito a Deus. Deus me dar direção. Me dar sabedoria. Pra eu criar meus filhos. E nisso Deus foi me orientando. Eu tinha um negócio de ver de um nervoso. Quando eu dormi no apontão, eu pegava o alivão e a sorelha. E nisso Deus foi trabalhando na minha vida sobre isso. Foi me orientando, dizendo que não era assim. Que eu sentasse, conversasse. Que eu orientasse. E nisso eu fui aprendendo. E hoje, até hoje, é assim. Né? E eu só tenho que dizer que é bênçãos na minha vida. Tenho orgulho por todos os três. E como eu disse e repito. Onde Deus permitir eles chegarem, eles vão chegar. Em nome de Jesus. E aqui eu finalizo. E agradeço por essa tarde maravilhosa estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.